oi 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 vai lá não pode ir você é mais rápido que eu eu vou ficar aqui já vi que eu vou ficar não vai lá eu ia te falar que tá de caldo aqui ó aqui ó tá aqui tá de frente agora um pouquinho suave mas tá do venturi é melhor botar mais pra lá vela aqui não tá aqui aqui é pior puxa lá mais pra lá e aí e aí e aí Tá, aqui tá de frente agora um pouquinho Suave, mas tá Tem que botar a vela pra lá Ele tá tendendo pra lá mesmo Pode ir Essa vela aqui não sobe nem pelo cacete com esse vento E aí? Tá não, não tem vento? Não tem isso, mas tem nada Dá pra ir, dá pra ir Você gosta de dar pra ir, hein? Dá pra ir, pô Vai decolar daqui, é melhor de lá, não? Abaixa essa ponta aí Do Venturi Você é o melhor, hein? Ué, isso é melhor botar mais pra lá a vela Aqui é pior Puxa ela mais pra lá Boa tarde Muita calma, Loro Puxa ela sobe rápido Vamos? Primeiro Se não der, eu não vou Puxa, dependendo de ajuda, tu não vai deixar de decolar no rumo Tá de calma Corre pra cá e faz a curva e vai Olha a frente aí Sai da frente aí Tá de errada, hein? Isso é muita figura Tem joelho, cê viu? A viru tá parada Fuz pra cá Dá pra cá O piloto número 1 táixes a pique Fuz Fuz Quero um Do Búziero um ser o uniforme Ô, porra, não? Traz bundi Não é você Tá comigo É, é, é contigo É, 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 é... 1, 2, 3, 3, 5 Vai, 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 vai Ihhhhhh Segura o cadastro Cue, que, que... Não, vai de alfina Bote Bote, bote Vira e vai de alfina, sério mesmo, cara. Você está com dificuldade de correr. Até você virar, você vai perder tempo, cara. Vira já e vai de alfina. Vai de alfina. Está ao cu do caralho mesmo. Mas pelo menos ainda está de frente um pouquinho a bufa agora. Você é a GoPro o quê? É a quatro. Mas é a básica. Só filma e faz foto. Quanto tempo? Mais duas e meia, três horas. Está bom então. Ela não tem visor, nem tem caixa de estanque. Você só solta a pão para trás. Ela fica aqui dentro. Três e quatro é uma bosta de tempo. Uma hora. Você tem que jogar a porra toda. Um monte de recursos disso e daquilo. Fazer uma base também. Fiquei um bacana. Se a buquinha vira aqui. Se é evento para mim é possível. Não tem trissão. O pior é que na hora que a gente chegou aqui a bilô estava inflada. Vai descer um pouquinho. Se ele descer, eu vou descer também. Ah, vou tentar descer pelo menos no prego. Tentinho? Não, ele aqui. É, Rafael. Rafael. Cara, está um... Aquele... Passando aquele... Só aquele arzinho de frente pelo menos agora. Que estava vindo de cauda. Agora deu uma... Está dando uma pressãozinha, mas muito fraca mesmo. Com a tua vela... Não, estou sentindo que estou suado. O vento está batendo quase zerado. Estão guapo? Rádio? Não, est customizado. Tá dando uma pressão... Rádio. Aqui, na manhã, uma outra. A manhã, outra aí. É, mas... Claro, claro. Claro, ela tem tudo por lá. Bora quando ele faz com algum dos problemas, é a mão de que a pessoa... Não... E, vamos, quer dizer, eu passei. Já deve ter de momento a porta na AB… Mas ainda tem. Quer alguém? Esporte. Aqui já está. . 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 Fui, foi, foi. Fui, foi, foi. Fui, foi, foi. É essa aí, é essa aí. Fala assim, meu, é o que tem pra hoje, velho. Isso aí, ó, já tá em voo, velho. É mato, é mato. É mato, é mato. Neguinho incentivando bem mesmo. É mato, é mato. Várias vezes. Eu me pergunto, como é que é? Eu falei, é só pra ler pra ouvir. É mato. Passaporte, lavou? É uma frequência não Esticar ela para eu ver Tem alguma merda aqui Saiu? O que é isso? Tô com frio Tá com frio? O vento está tão forte Assim Não vai Não vai 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 Vamos lá Tá Tá rajada muito forte aí? Tá Tá a quantos quilômetros aí? Dá uma tentada Vai 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aí, mais um prego pra conta. Agora vamos tomar uma gelada. Pra variar, né? Vai, 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 vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, você tem que jogar a porra toda aí, um monte de recursos, disso e daquilo. Foi, 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 foi. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.